E aí jujubas? Bora lá para um vídeo que me pediram muito, que é vídeo sobre cuidados com a pele. Daí eu separei pra vocês algumas das minhas melhores dicas pra você cuidar da pele no dia a dia, pra ter uma pele bonita, saudável. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. E já deixa seu like aqui se você gostou muito desse tema. Bora lá, roda a vinheta! Então a primeira dica que eu separei é uma dica que eu aprendi faz pouco tempo, mas faz muita diferença. Eu sempre tiro a maquiagem lavando o rosto com sabonete. E aí eu sempre achei que meu rosto estava bem limpinho, limpando só com sabonete. Estava maravilha, mas na verdade não tá. Eu limpei o rosto agora com sabonete e eu vou mostrar pra vocês como ainda tem um resquício de maquiagem. Então pra deixar a pele bem, bem limpinha, depois de lavar o rosto, todo com sabonete eu ainda venho com a água micelar. Pra terminar de tirar o restinho de maquiagem que ficou. Não dá pra ver, mas ela tá lá. Acredita em mim. E a água micelar é muito boa pra você fazer essa limpeza do rosto, porque ela não é tão agressiva igual tipo de demaquilante e tudo mais. Então ela é bem tranquila nesse sentido pra quem tem pele sensível. E dá uma limpeza boa também. Então é legal você ter um potão de água micelar aí pra cuidar do seu rosto em casa, pra limpar bem. Tá vendo como o algodão ainda sai marronzinho? E isso tava lavado. Então é sempre legal voltar com a água micelar pra tirar tudo pro rosto ficar realmente bem limpinho. Tem uma dica que eu trago pra vida desde os meus 15 anos que eu faço isso. Ou antes, né? Desde que eu vou pra escola, sou bem novinha, eu passo protetor solar no rosto. Teria que ser no corpo todo, mas no rosto eu consegui passar todos os dias. Então todos os dias eu passo protetor solar no rosto, porque é muito, muito importante mesmo. Pra evitar doenças e principalmente manchas na pele e tudo mais. Então proteja o seu rosto todos os dias com protetor solar. E lembrando que, às vezes a gente compra base com protetor solar. E a base não tem todos os filtros de proteção que a nossa pele precisa. Às vezes tem filtro só UVA e a gente precisa do UVA e do UVB também. Então, na dúvida, passa sempre o protetor solar mesmo que ele tem todos os filtros de proteção que a gente precisa. Hoje aos meus 26 anos, aquela velhinha, meu rosto quase não tem mancha. Eu protejo muito meu rosto. Sempre que eu saio, assim, fico exposta ao sol diretamente, eu uso um bonézinho, alguma coisa assim. Eu sempre protegi muito meu rosto. E não tem muita mancha, eu acho que por conta disso também. Eu acho que a melhor dica pra manter a sua pele hidratada é uma hidratação que... Claro que você pode passar hidratantes e máscaras. Funciona também, ajuda. Mas se você não hidratar de dentro pra fora, nada vai adiantar. Então beber muita água é fundamental pra você ter uma pele bonita. Pra o seu cabelo, suas unhas, seu organismo funcionar bem, você tem que beber muita água. A quantidade de água que você tem que consumir vai variar de pessoa pra pessoa. Mas numa média geral, são 2 litros de água que você tem que beber por dia. Faz o teste em casa pra você ver o quanto de água que você tá bebendo. Faz o desafio de tentar beber 2 litros de água por dia, que vocês vão ver o quanto de água que a gente tem que consumir. É bastante água. Muda tudo, até o funcionamento do intestino. Tudo muda quando você bebe muita água. Essa é uma dica muito boa e barata e a gente esquece, simplesmente. Mas é essencial, beba muita água. É daquela que eu falo de água e fico com frio. E agora sim, bora pra aquela dica que vocês queriam. Eu tava esperando tanto de cosméticos e máscaras pra dar um trato na pele, tá bom? O primeiro produto que tá aqui na minha lista de cuidados e skincare é a máscara esfoliante de argila. Eu recebi no press kit essa máscara e mais duas máscaras também. Mas essa foi a que eu mais gostei, porque ela tem um esfoliante junto. Então eu acho que ela tem mais de uma função. Ela promete renovar a pele, né? Porque ela tem esfoliante. Desobstruir os poros e dar maciez imediato. E realmente, ela dá uma limpeza muito boa. Ela é uma máscara mais pra limpeza, assim mesmo. Ela limpa bastante. E por conta do esfoliante, ela tira as células mortas e a pele fica muito, muito macia. Eu gosto. É a minha máscara preferida de argila. Essa aqui, da L'Oreal. Essa máscara eu já vi pra vender lá na Renner. Então é legal que ela não é muito difícil de achar. E aí, como funciona essa máscara? Depois de limpar bem o rosto, você vem aplicando ela. Deixando de fora essas partes mais sensíveis, que são aqui a olheira e tudo mais. Os cabelos você também não passa. Passa com igual a máscara normal. Deixa ela agir ali por uns 15, 20 minutinhos. Ela vai secar bem. E se você tiver a pele mais sensível, você vai perceber que ela vai dar uma repuxada, assim. Porque ela ativa a circulação sanguínea. E aí você sente um repuxo. E também sente um formigamento, que é a circulação sanguínea agindo ali. Depois ela vai ficar bem sequinha. E aí, beleza. Depois dos 15 minutinhos, você vai fazer movimentos circulares com essa máscara. Que é essa hora que você vai usar os esfoliantes que ela tem. O esfoliante é bem fininho, então vai dar uma esfoliada bem boa, assim, no rosto. E aí você tira com água normal. Sua pele vai estar tipo uma seda depois disso. E aí é só hidratar o rosto. Ou aproveitar pra fazer uma máscara nutritiva e hidratante também, que é super legal. Eu recebi uma caixa de máscara de hidratação e de limpeza da marca Rica Cosméticos. E aí eu tô testando várias máscaras e gostei de várias. Então, você pode aproveitar pra fazer uma máscara dessas também. Uma que você acha aí que seja bem hidratante. Ou faça um hidratantezinho mesmo que você esteja acostumado. Essas máscaras pra nutrição e essas máscaras de argila, eu gosto de fazer 3 vezes na semana. Dando, tipo, descanso de um dia pro outro. Eu deixo um dia sem fazer nada, no outro eu faço. Quando eu tô bem, assim, aplicada nos cuidados, eu faço dia sem dia não. É bom porque ajuda muito a sua maquiagem a durar mais tempo. Porque a pele tá bem hidratadinha, tá bem cuidada. E a maquiagem fica mais bonita, dura mais tempo. E às vezes você nem precisa de muita maquiagem porque a pele tá tão linda, tão vixosa. Nem precisa de muita coisa. Agora a minha dica é pra tratar o quê? Espinhas. Porque isso tá virando adolescente cheio de espinhas novamente. Depois que eu parei de tomar anticoncepcional, eu voltei a ter espinhas no período pré-menstrual. Então, todo mês eu tenho, aparecem algumas espinhazinhas e aí eu tenho que ficar tratando delas. Então, eu tô quase expert no assunto. Quando eu vejo que já tava surgindo uma espinha ali, eu já passo uma pomadinha secativa de espinha. E aí eu conheci uma pomada muito maravilhosa que quem me indicou foi Mona. O nome de cor é essa aqui, que é a da Paleno. E aí você pega essa pomadinha e passa só na espinha. E é legal você aplicar antes de dormir ou então se você for ficar sem maquiagem, aplica ela mesmo. Fica, passa o dia com ela. Em uns três dias, no máximo, sua espinha vai tá melhor. E eu achei legal essa pomadinha diferente de outras que eu já tinha experimentado porque ela não deixa a sua pele ressecada. Às vezes você passa um secativo na espinha que deixa toda a região da espinha muito ressecada. Então, na hora que você vai passar uma maquiagem, ao invés de a espinha ficar mais escreda, ela fica mais aparente porque tá aquela pele descascando em volta da espinha. E a da Paleno não deixa assim. Ela deixa, ela vai tratando a espinha sem ressecar a pele. Então, achei maravilhoso. E outra coisa que eu não conhecia e recebi da Rick, eu achei muito, muito legal, são esses adesivos pra você cobrir, é meio que pra você camuflar a espinha. E também vai tratar da espinha. Ele diz que tem ácido salicílico que vai tratar a sua espinha, vai dar uma secada nela. E eu fiz o teste, realmente ele seca a espinha. Dois dias no máximo a espinha tá bem mais seca, ele dá uma tratada legal. E o bom é que, tipo, se a espinha for muito alta, tiver muito apontando assim, com a maquiagem ele não tampa, não adianta, né? Você pode passar corretivo, passar o que for. Como é volume que a espinha tem, você não consegue camuflar com corretivo. Mas se você colocar o adesivinho, dá pra camuflar muito mais. E o adesivinho, ele é muito fininho, assim, você não sente que tá com ele. Eu achei muito legal a ideia. Quando você tiver uma emergência, assim, é legal usar pra tampar aquela espinha lá. Tá sendo inconveniente. Quem chamou e ela tá lá. Tem mais uma dica que eu gosto muito. Praqueles dias que você tem que, sei lá, fazer alguma foto de manhã. Ou precisa tá bem maravilhosa. E tá com aquela olheira, sabe olheira inchada? Chama bolsa, né? Aquelas bolsas bem inchadas. E eu tenho muito isso de manhã, principalmente quando eu acordo. E aí eu preciso gravar alguma coisa, eu me arrumar logo. Aí eu uso essa diquinha. Você pega uma colher, amiga, põe no congelador. Aí no outro dia, quando você for se maquiar de manhã, você vem com a colher gelada, pressionando aqui nas bolsas. Se tiver muito gelada, você põe um paninho pra não queimar o seu rosto. Mas você vem fazendo isso aqui, ó. E desinche na hora. Até pro nariz mesmo. E pra testa. E pra tudo. Pra fechar os poros também é muito bom. Pra maquiagem durar mais. E pra desinchar as bolsas, principalmente. Eu gosto muito. Tem até alguns produtos que servem pra diminuir olheiras e bolsas. Que eles já têm essa tecnologia. Só que não é uma colher, né? Ela tem uma esferinha. E aí ela fica gelada. E quando você passa no rosto, ele desincha. Então é a mesma tecnologia da nossa colher aqui. Esse truque é super legal pra você desinchar o rosto um pouquinho. Então foram essas as minhas melhores dicas pra você cuidar da sua pele aí em casa. Espero que vocês tenham gostado. Se tem algum truque ou dica que você use, deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber também. E se você gostou muito do tema desse vídeo, deixa aqui embaixo o seu like. Quanto mais like, melhor. Porque aí eu volto com mais vídeos assim, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, migas, desse vídeo. Um beijo. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.